e falemos em mim e amigas seja bem-vindo aqui no canal do José Broca acontece vou fazer um conteúdo hoje sobre a carteira digital é do trabalho essa daqui para vocês aqui ó é essa daqui ó e vai ser carteira de trabalho digital vou falar sobre ela meus amigos amigos vou falar sobre o que qual o assunto vou falar sobre o seguinte vou falar com você fazer o login para você conseguir entrar nela para você ver o seu não é fala e os seus dados né do da sua carteira de trabalho digital é o mesmo procedimento da carteira de trabalho física entendeu só que primeiro meus amigos amigo ó primeiro vocês vão ter que fazer o seguinte primeiro vocês vão ter que vir aqui ó você vão ter que baixar esse aplicativo aqui ó cadê ele cadê ele deixa eu ver qual achei deixa eu ver aqui para aí ó e esse aplicativo aqui ó o o gov.br esse aplicativo aqui ó vocês vão lá na pstore você vai ter que dar um você vai ter que baixar ele entendeu porque o aquela carteira digital só funciona funciona se você se você baixou esse daqui ó se você baixou esse daqui ó do governo br tá vendo o gov.br você aperta entrar o que acontece quando você apertar entrar meus amigos ele não vai pedir a senha normal você vai logar eu que a mesma sempre a mesma senha é quando você faz aqui você vai ter que jogar lá entendeu aqui meus amigos meus amigos digitei lá senha lá entre aqui o que acontece meus amigos meus amigos se você tiver gostando do conteúdo convido você se inscrever no canal apertar no sininho das notificações contendo postar vídeo aqui todos os dias a partir das da hora que você entrar aí no youtube aqui no canal do joseval tem vídeo novos é vou postar vídeo de vlog só nos vídeos domingo e vou estar postando vídeo de de short eu vou tentar postar todos os dias vídeo de short e vídeo de tutoriais ou tutorial para você aí que acontece moza mimiz amigo vocês vão vir aqui ó aperta atualizar e quando você aperta atualizar moza mimiz amigo pediu para aguardar o que acontece aqui ó pede para você fazer e para você fazer o importante esteja em ambiente iluminado e sem e sem pessoas e objetos ao fundo deixa o rosto bem visível em 20 chapéu óculos de sol ou qualquer coisa que cuba parte do seu rosto segura o celular altura do seu rosto o celular ficar lá mais firme se você apoiar hoje como é cotovelo em uma mesa mantém a sua cabeça dentro do círculo durante todo o círculo durante todo o conhecimento facial o que acontece moza mim dá uma dor de cabeça quando você faz o que mano rapaz não sei o que acontece com você toda vez que você pede para sair lá da carteira digital você tem que fazer o mesmo procedimento mesmo você coloca na senha eu tenho que aqui fazer esse 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 reconhecimento facial entendeu mas o procedimento é isso para você ter acesso lá entendeu para você ter acesso sua carteira digital aqui ó fazer com ele ó ó fazer reconhecimento facial o que 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 acontece moza mim meus amigos meus amigos meus amigos filar o conhecimento facial como você viu se eu vou só observar aqui meus amigos meus amigos meus amigos tá o seguinte aqui olá é tá o seguinte olá José sua conta é do nível preta meus amigos amigos do nível preto eu consigo abrir a minha carteira digital digital é é carteira e é carteira de trabalho digital consegue eu vou eu vou mostrar para você que eu consigo abrir lá aqui tá o seguinte ó e aqui tá os seus dados você fazendo isso você pode aumentar o nível aqui ó e você pode aumentar o nível para a minha tá em prata aí se você quiser mais mais detalhes essa essa coisa você pode aumentar para o ouro entendeu mas eu vou mostrar aí para você eu vou entrar na carteira digital lá ó e eu vou entrar na carteira digital aqui era aqui ó carteira de carteira de trabalho digital a carteira de trabalho digital que acontece eu vou entrar aqui e aí faz aquele mesmo procedimento ó e aí meus amigos amigos entrei aqui na minha carteira de trabalho digital ó tá vendo certinho aqui o que acontece mas você só consegue entrar tá vendo tá aqui ó ó é política de privacidade perguntas frequentes pergunta frequente alô trabalho avaliação do aplicativo sair pai se você apertar sair mandar uma dor de cabeça para sentar de novo como você viu aí entendeu aqui embaixo tá aqui eu vou deixar certinho aqui para você ver ó é é o início o preço tá aqui ó tá aqui ó os contratos para você enviar a empresa eu vou que é contratar você a empresa vai te mandar um link você vai entrar no link depois vai vai pegar o link vai colar aqui vai enviar benefícios choveu benefícios tá aqui ó benefícios tá ó ó o benefício do táxi é do do te a se tax tax taxista depois eu vou comentar sobre isso aqui para você a bom salarial seguro desemprego benefício e emergência o que acontece depois eu vou falar com detalhes sobre vou fazer um outro vídeo sobre cada um assunto desse daqui para vocês aí mozame mozame se você estiver gostando do conteúdo convive você inscrever no canal apertar as notificações contendo que tu posta a vida aqui todos os dias a partir da hora que você entrar no canal do José no vlog o que acontece eu mostrei a você mozame minhas amigas e eu mostrei a você como foi que você e eu mostrei a você aí como foi que você é como entrar quando der erro entendeu quando tiver dando erro meus amigos ou no nesse aplicativo da carteira de trabalho digital mostrei para vocês como você e como você resolver isso entendeu vamo que vamo aí com a família do José vlog vlog vai até o próximo vídeo valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí